Item 4, processo 48.500, 61.18, 2014 e 41. Análise das despesas e receitas da Amazonas, distribuidor de energia S.A., reflete aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interligado Nacional, para fins do disposto na Resolução Normativa 586 de 2013. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. A Resolução Normativa 586 de 2013 estabelece os critérios para considerar o Sistema Manaus integrado ao Sistema Interligado Nacional e define as diretrizes para a operação daquele sistema e para a contabilização da energia transacionada para o Sistema Interligado Nacional, que na ocasião de sua aprovação, em 19 de novembro de 2013, também foi emitido o despacho 3.886 de 2013, determinando que a Amazonas Distribuidora de Energia S.A., entre outras providências, deveria celebrar os contratos de uso do Sistema de Transmissão, o CUSTE, e os contratos de conexão-transmissão e CCT. No artigo 2º da Resolução 586, foram definidas as obras necessárias para que o Sistema Manaus fosse considerado plenamente interligado e a obrigação para que sua conclusão fosse atestada por despacho da ANEL. Quanto à comercialização de energia ao Sistema Interligado Nacional, o artigo 3º da referida resolução estabelece que, até a plena interligação do Sistema Manaus, a CCE deveria encaminhar mensalmente à Eletrobras o montante de energia transferido via interligação que excedeu o montante de energia associado aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da Amazônia Energia, isso valorado ao preço de liquidação da diferença, e com essa informação a Eletrobras deveria considerar o valor do custo total da geração do que trata o artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009. Portanto, até a interligação plena do Sistema Manaus ao Sistema Interligado Nacional, a CCC deverá reembolsar a Amazônia Energia pelo custo do montante de energia transferido via interligação que excedeu o montante de energia associado ao CCR da distribuidora. E com base nesse dispositivo, os custos da Amazônia Energia, com os contratos de energia no Sistema Interligado Nacional, bem como os resultados de compra e venda de energia no mercado em curto prazo, não foram contemplados nos processos de reajuste ou revisão tarifária da distribuidora nos anos 2012 e 2014. Em 17 de dezembro de 2014, por meio do ofício 168 da antiga SRE, apresentou à Amazônia Energia a metodologia e os cálculos preliminares das despesas e receitas dessas distribuidoras com os contratos de energia no ambiente regulado e com o mercado em curto prazo, no período correspondente a janeiro de 2012 a setembro de 2014, e foi solicitada uma manifestação da distribuidora sobre o teor do ofício e o conteúdo da metodologia adotada. Em resposta, mediante a carta DR-12-2015, em 30 de janeiro de 2015, a Amazônia Energia informou concordar com os cálculos realizados, solicitando, porém, o parcelamento dos débitos e o encontro de contas com os créditos que a distribuidora detinha junto à CCC. Em 5 de maio de 2015, mediante o despacho 1.365 de 2015, a ANEL atestou a conclusão das obras elencadas no artigo 2º da Resolução 586, configurando a plena interligação do Sistema Manaus ao Sistema Interligado Nacional nos termos da portaria do Ministério da Energia 258, isso a partir de 1º de maio de 2015. E com base nesse despacho, a SGT enviou à Amazônia da Energia o ofício 92, em 2 de julho de 2015, apresentando a metodologia e os cálculos definitivos das despesas e receitas dessa distribuidora com os contratos de energia no ambiente regulado e com o MCP no período de janeiro de 2012 e abril de 2015. Tais cálculos foram objeto da nota técnica a 186 da SGT, emitida em 22 de julho de 2015. Em 27 de julho de 2015, mediante o sorteio, o processo foi distribuído. Em 11 de setembro de 2015, foi emitida a decisão liminar no processo judicial o 12.773.90.2015.4.013.200, na terceira vara federal, suspendendo os efeitos do espaço 1.365 de 2015, que atestava a plena interligação do Sistema Manaus. Em outubro de novembro de 2015, a CCE recontabilizou as cargas da Amazônia da Energia para os meses de setembro de 2014 e a junho de 2015, conforme o processo de recontabilização, processo sexto de número 2719, que foi deliberado na reunião do seu Conselho de Administração. Em razão dessa recontabilização, em 10 de dezembro de 2015, a SGT emitiu uma nova nota técnica, a de número 330, corrigindo os cálculos das receitas e despesas da Amazônia da Energia, no período de janeiro de 2012 e abril de 2015, apresentando proposta de solução para a resolução do assunto, em razão da liminar judicial, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Para avaliar a situação da transferência de energia entre o Sistema Interlegado Nacional e a Amazônia da Energia, de janeiro de 2012 a abril de 2015, no período em que a interligação da concessionária ao Sistema Interlegado Nacional ainda não havia sido concluída, a SGT solicitou informações à CCE sobre as despesas ou receitas com os contratos de compra de energia com a exposição entre os supermercados, com a venda ou compra de energia do mercado de curto prazo e o consumo de energia da Amazônia da Energia. Segundo a superintendência, os cálculos da despesa e receita com a Amazônia da Energia, com a compra e venda de energia no Sistema Interlegado, consideram os seguintes critérios. Primeiro, despesas ou receitas com os contratos de compra de energia por disponibilidade, valores obtidos na CCE. despesas ou receitas com os contratos de compra de energia por quantidade, valores obtidos das faturas enviadas pela Manoes da Energia Anel, e caso não exista a fatura enviada, o valor considerado foi o preço do leilão atualizado, multiplicado pelos montantes de energia contratados e informado pela CCE. despesas ou receitas no mercado de curto prazo com a exposição financeira entre os supermercados, valores obtidos da CCE. despesas ou receitas com o mecanismo auxiliar de cálculo, foram considerados os valores desse mecanismo associado com o contrato de energia, e receita com o repasse da conta CR, valores esses obtidos dos despesas publicados pela Anel. O primeiro cálculo realizado, somente até setembro de 2014, foi apresentado à distribuidora, que concordou com o procedimento adotado e o do seu resultado. Após essa análise, a SGT estendeu o período até abril de 2015, o último mês antes da interligação, consolidando os novos resultados através da nota técnica 186, e posteriormente o cálculo foi corrigido devido à recontabilização da carga da distribuidora, promovida pela CCE, para as competências de setembro de 2014 a junho de 2015, e isso resultou em um novo cálculo apresentado na nota técnica 330. O resultado financeiro para o período de janeiro de 2012 a abril de 2015 foi atualizado mensalmente pelo IPCA até 1º de dezembro de 2015 e apresentado na tabela 1, que apresenta as parcelas consolidadas do resultado financeiro da compra ou venda de energia no sistema interligado nacional dos contratos da Amazônia Energia. As planilhas com detalhamento e memória de cálculo estão disponíveis em um CD anexo à nota técnica 330. Na tabela 1, o valor negativo significa que a AME teve uma receita e o valor positivo significa uma despesa. Logo, o valor total negativo significa que as receitas foram maiores do que as despesas, sendo necessário, portanto, que a AME devolva à CCC o valor de R$ 301.478.358, a preço de 1º de dezembro de 2015. Então, na tabela 1, nós temos aí um descritivo dos principais índices de ajuste financeiro. Um repasso da conta CR, contrato por disponibilidade, contrato por quantidade, consolidação do resultado, isso dá um valor negativo total, aceita uma receita recebida a mais pela Amazônia Energia, no valor de R$ 301 milhões, conforme já descrito. Junto com a sua manifestação de concordância sobre os procedimentos e critérios adotados no cálculo preliminar que lhe foi apresentado, a Amazônia Energia solicitou que, face à disponibilidade de recursos financeiros que impossibilitam a devolução integral em uma única parcela, solicitamos a essa superintendência avaliar a possibilidade de conceder que a reversão do montante acima referido seja operacionalizada a partir do débito de 24 parcelas a serem descontadas do crédito que a distribuidora detém junto à CCC. Sobre essa questão, a SGT concordou com a proposta de que a restituição dos valores da Amazônia Energia com o fundo CCC seja quitada mediante encontro em contas, já que a CCC repassa valores da distribuidora mensalmente para a cobertura dos custos das áreas que permanecem isoladas e outras atividades. Entretanto, a superintendência não manifestou necessidade de parcelamento dos valores até porque, na definição do orçamento anual da CDE de 2015, já foi destinada à distribuidora um valor provisório necessário para a restituição ao fundo CCC em função do resultado positivo decorrente da venda da energia no mercado de curto prazo. Ou seja, ao longo do ano de 2015, a Amazônia Energia já recebeu ao menos parte do valor a ser exercido ao fundo CCC via CDE. Assim, o valor a ser restituído pela Amazônia Energia ao fundo CCC deverá ser pago no número de parcelas que forem necessárias a depender do montante mensal integral de recursos que a distribuidora terá a receber do fundo CCC para a cobertura dos custos das áreas que permanecem isoladas. Segundo informações colhidas junto à SGT, a estimativa é que o valor seja restituído em um ou no máximo em dois meses. Não obstante, entendo que é pertinente estabelecer uma carência de 60 dias para o início da compensação para que a distribuidora se prepare para o desembolso financeiro. Por fim, com relação à caracterização de plena interligação suspensa por decisão judicial, eliminar em 11 de setembro de 2015, a SGT avaliou que tal ação tem impactos sobre a apuração da contabilização da energia transacionada com o sistema interligado, em conformidade com o disposto da Resolução Normativa 586. Contudo, eliminar não afeta o cálculo já realizado até abril de 2015, pois até esse mês é incontroverso que o sistema Manaus ainda não estava plenamente interligado. E, dessa forma, as despesas de receitas calculadas até aquele mês devem ser consideradas na CCC. Logo, a SGT ressalta que o cumprimento da eliminar deve ser objeto de processo específico que deverá analisar todos os reflexos dessa decisão a partir de maio de 2015, a depender da resolução a ser proferida no processo judicial. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.006118-2014-41, voto por determinar a Eletrobras que, na condição de gestora do Fundo Setorial da Conta de Consumo de Combustíveis, CCC, proceda nas faturas a serem pagas à Amazônia Distribuidora de Energia a compensação do valor de R$ 301.478.358,48, a preço de 1º de dezembro de 2015, o qual deverá ser atualizado pelo Índice de Preço ao Consumidor, ou IPCA, até o mês da devolução e se refere à receita excedente a oferida com a comercialização da energia do Sistema Interligado Nacional durante o período de janeiro de 2012, abril de 2015. A referida compensação deverá ser iniciada nas faturas de sendas a partir de 60 dias contados da publicação desta decisão. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por determinar a Eletrobras, que, na condição de gestora do Fundo Setorial da Conta de Consumo de Combustíveis, CCC, proceda nas faturas ou nos valores a serem pagos à Amazônia Distribuidora de Energia S.A., a compensação do valor de pouco mais de R$ 301 milhões a preços de 1º de dezembro de 2015, a qual deverá ser atualizado pelo IPCA até o mês da devolução. Se refere à receita excedente auferida com a comercialização de energia no sistema interligado nacional, durante o período de janeiro de 2012 a abril de 2015. E também liberou que a referida compensação deverá ser iniciada nas faturas ou nos valores vencidas, ou já serem repassadas na Amazônia, a partir de 60 dias contados da publicação dessa decisão. Próximo item. Obrigado. Obrigado.